No programa Café com a Presidenta desta semana, Dilma Rousseff falou sobre o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. Segundo a Presidenta, 14 bilhões de reais já foram investidos no programa, que tem como meta matricular 8 milhões de brasileiros. 6 milhões e 100 mil matrículas já foram realizadas no Pronatec. Desse total, 1 milhão e 700 mil matrículas são em cursos técnicos de nível médio. As outras 4 milhões e 400 mil matrículas são em curso de qualificação profissional, que tem uma duração menor de até 4 meses. Nós estamos, de fato, investindo muito na educação profissional. Só no Pronatec nós investimos 14 bilhões de reais. A nossa meta é, nesses três anos e meio de existência do programa, chegarmos a 8 milhões de brasileiros matriculados no Pronatec.